Boa tarde, irmãos, a Igreja Batista em Vila das Belezas, mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é sábado, dia 26 de junho de 2021, é dia também do missionário Batista, então é um dia também de alegria e de festa, de celebração, principalmente porque a nossa igreja é uma igreja missionária, muito emperrada em ajudar os missionários. E hoje também, logo depois do Pão das Três, às 18h, na verdade às 19h, pelo nosso canal do YouTube, nós teremos também Culto do MJA, hoje falando sobre coerência cristã. Então fiquem atentos aí às atividades do final de semana, às atividades do nosso sábado. A gente continua aqui, estudando o livro de provérbios, estamos quase chegando aí no finalzinho do livro de provérbios, hoje já chegamos ao capítulo 27, trabalhando hoje o tema dos olhos do sábio, como o sábio vê, como o sábio enxerga as coisas, como é que a Bíblia nos orienta a olhar para as coisas. E a olhar não é simplesmente abrir o olho e focalizar os fatos, mas na verdade, como é que a gente lida com as coisas que a gente enxerga, e como a Bíblia também nos ajuda a enxergar a realidade que está na frente e atrás das coisas. A gente vai fazer esse dissentro, que é o hino 579 do nosso cantor cristão. Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma edição do nosso Pongas 3. Obrigado por um sábado especial, que o Senhor nos dá a oportunidade de louvar, adorar, ó Deus, o teu santo nome, de compartilharmos também a tua palavra. Te agradecemos por tudo, ó Deus, que tem acontecido em nossas vidas, porque mostram, ó Deus, o teu cuidado e o teu direcionamento. Te agradecemos por tudo que tem acontecido também na vida da nossa igreja, pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, em todos esses anos, e no último ano e meio especial, durante a pandemia, nos ajudando a continuar seguindo em frente, pregando a tua palavra, pregando também o Evangelho, conhecendo pessoas novas, apesar do distanciamento social, e avançando, ó Deus, na tua obra. Te rogamos que, mais uma vez, o nosso encontro seja fortalecedor, edificante, seja, ó Deus, importante, ó Deus, para a vida de cada um de nós, e que, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações, e nós, ó Deus, através das nossas orações, falemos, ó Deus, ao Senhor, para que o Senhor, conforme a sua vontade, nos atenda. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. O hino 579 do cantor cristão, olhando para Cristo, tá? O Hino 579 do cantor cristão, olhando para Cristo, na nossa roça estou firmado, e celestes bênçãos, irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Próximo, pois, avisto, soberano galardão de Deus, ministro, me revisto, no poder do meu Senhor, para serví-lo com todo a dor. Veja onde, em campos vastos, prontos, trago, eita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperto, amor da geração, eita, para os seus obreiros, com sede, com sede, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Próximo, pois, avisto, soberano galardão de Deus, ministro, me revisto, no poder do meu Senhor, para serví-lo com todo a dor. Desprezando neste mundo, nas sentas ativosas, volto meu olhar para Cristo, de quem me resgatou. Ele tendo na alma então, as bênçãos gloriosas, e feliz conquistou. Andando, vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Próximo, pois, avisto, soberano galardão de Deus, ministro, me revisto, no poder do meu Senhor, para serví-lo com todo a dor. E no 579, olhando para Cristo, já que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o sábio vê, como o sábio olha, como é o olhar do sábio. Então a gente escolheu esse hino aí para abrir o nosso Pão das Três, o nosso culto do Pão das Três de hoje. Então, ele enxerga a guerra do pecado, ele enxerga as forças das hostes do mal e da maldade, ele olha para Cristo como a sua rocha, como aquele em que ele está firmado, ele vê ao longe os campos vastos, prontos para colhenta, significa que ele vê muitas oportunidades de trabalhar e de servir, e o campo pronto para ser colhido, os frutos. Vê também muita gente andando sem Cristo e precisando da pregação do Evangelho, e que a geração eleita precisa ser fortalecida, despreza as ilusões, chama até de sendas ardilosas, olhando para a cruz, despreza todos os favores, todas as coisas deste mundo. Só esse hino aqui já tem um milhão de coisas para ensinar para a gente, dentro do tema que a gente quer abordar hoje. Uma coisa que eu acho interessante também, quando eu estava cantando aqui o hino, isso que eu escolhi o hino para cantar, ele tem uma série de expressões que a gente não costuma usar no nosso dia a dia, como clangores, os clangores vis, o que mais que ele usa aqui? Sendas ardilosas, que eu acabei de ler também, ele usa palavras, palavras assim, que não são do nosso uso, aí eu sempre vejo as pessoas falando, porque tem palavras muito difíceis, às vezes na Bíblia tem palavras muito... É um tipo de pensamento que eu confesso para vocês que eu nunca apoio, né? É lógico que a gente, quando está conversando com as pessoas, a gente usa as palavras do dia a dia, do cotidiano, aquele jeitão meio popular, mas eu sou contra essa ideia de abandonar essas expressões que são ricas do passado, dentro das versões originais, escritas, especificamente para os hinos também. Parece que o vídeo deu uma paradinha aí, não sei porquê, não deve ser problema de internet, mas a gente segue em frente. Então, a gente não abandonar essas expressões e tudo, que elas enriquecem muito a vida da gente, tá bom? E lógico, não precisa usar aí no nosso dia a dia. Então, vamos para a nossa meditação da tarde, a nossa reflexão da tarde, baseada em Provérbios, capítulo 27, os versos de 1 a 12, coincidentemente, aí eu escolhi também os 12 primeiros versos, como eu escolhi no último Pão das Três, para o capítulo 26 de Provérbios, mas hoje pensando em como o sábio vê, como o sábio olha para as coisas, como ele interpreta a vida, como ele interpreta os fatos, como ele planeja, como ele pensa, como ele calcula os seus passos. Então, a gente vai tentar aproveitar cada um dos versículos, então a gente vai ler praticamente versículo por versículo, tentando entender esse pensamento de Salomão, para conduzir as nossas vidas nos dias de hoje, tá bom? Provérbios, capítulo 27, os versos de 1 a 12. Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade de compartilharmos a Tua Palavra, e que mais uma vez o Senhor nos traga conhecimento, entendimento, que possa ser aplicado, Deus, imediatamente nas nossas vidas. Não por causa do nosso imediatismo, da nossa pressa, mas sobretudo porque o nosso coração deseja conhecer e fazer a Tua vontade e andar, Deus, de uma maneira que agrade o Senhor e que seja conforme a Tua vontade e a Tua lei. Muito obrigado, nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Provérbios, capítulo 27, a partir do verso 1, 1 até o 12. A gente vai hoje ler um por um e comentar, pensando aí, ancorado nessa ideia de como o sábado, o sábado, né? Como o sábio vê as coisas. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Esse ensinamento aqui a gente conhece bem pelo Novo Testamento. E aí a gente acaba descobrindo que esse princípio também já se encontrava no Antigo Testamento, nas palavras do sábio, do velho sábio Salomão. Ou seja, não faça presunções a respeito do dia de amanhã, porque a gente não sabe o dia, né? Então a gente lembra de, pelo menos, duas coisas muito interessantes, né? O ensino de Jesus contra a ansiedade, porque a gente não sabe o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. E a gente pensa também, lembra das palavras de Tiago, né? Que o irmão do Senhor, o bispo da igreja de Jerusalém, que toda vez que o homem faz planos para o futuro, esquecendo-se do Senhor, ele acaba errando, ele acaba pecando, né? Acaba falhando, porque a gente não tem o controle do nosso futuro. E olha que interessante, o capítulo 27, ele fala a esse respeito. A gente sempre faz aquelas ressalvas, obviamente, de que aquele que... A gente também não pode viver a vida como se fosse o último dia, a gente não pode deixar de cuidar das nossas coisas, da nossa saúde, da nossa família, a gente tem que cuidar, tem que fazer reserva. Todas essas observações, elas estão, obviamente, presentes. Mas, quais são as coisas que... Um versículo como esse, lembrando também do que Jesus disse, do que está escrito no Novo Testamento, nas cartas também, o que ele está combatendo? Ele está combatendo a ansiedade, ou seja, aquela preocupação que você tem com o que ainda vai acontecer, se descuidando daquilo que está à sua volta nesse momento, e também combatendo a falsa ideia de que o homem tem o controle pleno da sua própria vida e do seu futuro. Então, como é que o sábio vê as coisas? Ele sabe que ele precisa se cuidar, de que o que ele faz hoje terá consequências futuras. Então, o que é a nossa vida hoje? A nossa vida hoje, ela é o resultado de tudo aquilo que a gente fez no passado. É simples, é relativamente simples de entender. A sua saúde hoje está como está, por quê? Porque ela é resultado de tudo o que você fez na sua vida até agora. A sua vida financeira está da maneira como está, por quê? É resultado de tudo o que você fez do passado até agora. Portanto, se a gente cuida do nosso presente, e a gente projeta também o futuro, é fato que a gente vai colher os frutos daquilo que a gente semear no dia de hoje. Mas temos que fugir de pelo menos duas coisas. Primeiro, da ansiedade, então estou repetindo de propósito, e também da ideia de que nós somos os deuses da nossa própria vida, e que a gente sabe, a gente tem o controle de absolutamente tudo, e o futuro será exatamente da maneira como nós planejarmos. Então, são duas ideias que a gente tem que fugir, e a gente tem que escapar. Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. É interessante que ele nem coloca aqui como consequências em nada, mas a gente consegue imaginar, né? O que ele está dizendo é o seguinte, é a mesma aquela ideia que a gente já leu aí em Pão das Três do ano passado, não seja sábio aos teus próprios olhos, né? Ou em outras palavras, não elogie a si mesmo. Se você tem virtudes, se você tem qualidades, simplesmente viva as suas virtudes e as suas qualidades, e leve-as para frente. E se houver algum tipo de reconhecimento, que venha da boca de outros. Ele até coloca, olha que engraçado, ele coloca assim, do estranho e do estrangeiro. Ele não coloca os da própria casa, né? É lógico que aqui não está embutida aquela ideia de que o profeta não é bem-vindo na sua própria casa, ou aquela adaptação muito brasileira que foi feita, que o santo de casa não faz milagre, né? Que é um verbete, que é um ditado popular, muito alicerçado na religiosidade católica, né? Mas estou fazendo um paralelo aí, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. É que a gente não deve elogiarmos a nós mesmos, né? Fica feio, é de mau tom, é uma forma de tentar agariar algum tipo de vantagem, tira o foco daquilo que você tem que fazer, da sua obrigação, para aquilo que você é, no sentido de levar alguma vantagem, gera competição, gera incômodo, né? Você vê uma pessoa elogiando a si mesma, é uma coisa um pouco estranha, né? Eu acho estranho, né? A pessoa constantemente... É lógico que de vez em quando, e aí eu acho que é alguma coisa muito sábio, se você sabe fazer alguma coisa, se você tem alguma virtude, que ela pode ser colocada a serviço do seu grupo, e você sente ali o chamado de Deus, você sente que aquilo é a tua obrigação, vai lá e faz, não seja o miço, né? A gente não foi chamado também para esconder as nossas qualidades, não colocá-las em ação, pelo contrário, mas não como um elogio a si mesmo. Sabe aquela pessoa que sabe bem fazer alguma coisa, e quando surge uma oportunidade, ela diz, olha, deixa aqui se eu faço, porque eu sei fazer, isso é legal, isso é muito bom, mas o que o texto está dizendo é, não elogie a si mesmo, ah, eu sou muito bom nisso, ah, eu sou muito bom naquilo, mas reconhecer as próprias virtudes, colocando as suas virtudes, as suas qualidades, a serviço dos outros, é algo muito louvável. Pesado é a pedra, e a areia também, mas a ilha do insensato, é mais pesada do que ambas. Então, aqui é engraçado, né? Lógico que ele está falando de uma quantidade grande de pedras, ele está falando aí de um volume razoável de areia também, mas querendo deixar claro aqui uma coisa muito interessante, cuidado com a ira de quem não tem equilíbrio, porque a ira dessa gente é muito pesada, né? Até, como eu brinco com vocês, a gente fazendo a leitura do negativo do texto, mostra que, de alguma forma, a ira do justo, ela não é tão pesada. Aí você vai falar assim, ah, mas a ira do justo não devia ser pesada, porque ele tem grande justiça? O problema é que a justiça, a justiça humana, ela não produz bem. A Bíblia mesmo ensina isso, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente quer fazer justiça, pelo nosso próprio entendimento e com as nossas próprias mãos. A única ira, né? A única ira que produz justiça de verdade é a ira de Deus, porque ele julga o coração do homem como ele realmente é, porque ele não pesa a sua mão mais do que convém, porque ele não prejudica o inocente, ele não pune o inocente. E tanto a ira do insensato como até a ira do justo, digamos assim, elas são capazes, mas a gente é capaz de entender que a ira do justo é mais leve nesse sentido. Por quê? Porque ele conhece suas limitações, porque, sobretudo, o justo confia, as suas vinganças, todos os males da sua vida, as suas ansiedades estão depositadas sobre as mãos do Senhor. É muito difícil que ele queira vingar-se a si mesmo. É muito difícil que ele queira fazer justiça com as próprias mãos. Ele sempre entrega nas mãos de Deus. Então, o olhar do justo é assim. Ele sempre entrega também nas mãos de Deus. A gente aprende isso de uma forma muito forte com Jesus. Ele ali crucificado, ele ali perto da morte, que era certa, ele sabia. Ele diz, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele deu aquela palavra para a Maria, cuidar de João, de João para cuidar de Maria. Eis aí, mulher, o teu filho. Eis aí, a tua mãe. Então, naquele momento, o justo sendo entrado, dentro de uma condição ali tão difícil, ele ainda foi capaz, ele ainda foi capaz de promover justiça, de promover misericórdia, atos de amor. Então, é esse o direcionamento que a gente espera para a nossa vida. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Então, olha, outra coisa que o justo aprende a observar e que a Bíblia ensina, como a inveja é um sentimento perigoso. Eu não sei se vocês já repararam, mas inveja é um sentimento muito difícil de admitir. Muito difícil de admitir. Você conversa com as pessoas, a gente, como pastor, a gente ouve muito a confissão das pessoas, as pessoas contam os erros da gente. Então, elas chegam contando o que fizeram, muitas não têm coragem de falar ali exatamente o que fizeram, mas admitem às vezes um adultério, admitem às vezes uma mentira, admitem um momento de ira, de raiva descapida, admitem alguma omissão, mas como é difícil você conversar com alguém e a pessoa dizer assim, pastor, no caso da gente que é pastor, pastor, eu morro de inveja de tal pessoa. Eu confesso que eu acho que eu nunca ouvi uma confissão desse tipo, porque ela vem, inclusive, ela vem muito maquiada, porque muitas vezes uma pessoa que se torna muito crítica e que às vezes persegue muito uma outra pessoa, essa perseguição e essa crítica, às vezes, ela não é produto de um descontentamento, de uma raiva ou de um atrito. Muitas vezes ela tem como fundamento a inveja. E é lógico que a gente tem que falar da gente mesmo, a gente também está sempre sujeito à inveja. Por quê? Porque a gente está sempre vivendo debaixo de comparação, a gente vive num ambiente que queira você queira, queira, quer não, é um ambiente que às vezes tem muita competitividade, além da comparação toda a competitividade. Vivemos num mundo que é extremamente cruel, principalmente para líderes e para pastores. Basta falar uma palavrinha fora, basta fazer alguma coisa que pareça um estranho para que aquilo já seja uma avenida, um mar aberto para críticas, para questionamentos, para destruição de reputação. Então, como a gente vive nesse ambiente, um ambiente de muita tensão dos relacionamentos, a inveja é um desses sentimentos extremamente malignos. Então, o sábio, ele evita esse tipo de sentimento. Jesus, olha só, Jesus, se a gente der uma limpada nas acusações que fizeram de Jesus, que são todas falsas, quando ele dizia que era Deus, ele estava dizendo a verdade. Quando ele dizia que era filho de Deus, ele estava dizendo a verdade. Quando ele curava no sábado, ele estava fazendo as coisas certas. Quando ele falava, conversava e comia na casa de pecadores, então, não dá para sustentar as acusações que fizeram. Então, há certo momento nos evangelhos em que é dito que os líderes religiosos entregaram Jesus para os romanos por causa de inveja. Porque Jesus falava a verdade, porque Jesus curava e por uma série de motivos. Eles eram movidos de profunda inveja. Então, essa profunda inveja os levou a entregar Jesus. A inveja leva à destruição de pessoas, ao rompimento de amizades, à destruição de empregos, à destruição de ministérios, ao fim de casamentos. E olha só, a gente pode fazer uma lista enorme de todas essas coisas. Salomão já fala que o furor é cruel, a ira é algo tentuoso, mas a inveja é muito maior de todas essas coisas, capaz de destruir mais do que o furor e a ira. Temos que ter cuidado com a inveja. E a gente, quando detecta que a gente está com inveja de alguém, a gente tem que verbalizar isso em oração diante de Deus. Quando eu falo verbalizar, eu não estou dizendo que palavras têm poder. Quando eu falo verbalizar, é porque quando você diz assim, eu estou com inveja, você está assumindo diante de Deus que você está com alguma coisa muito ruim no teu coração e que você quer se livrar dela. E aí existe uma boa chance, mediante o arrependimento, de você resolver isso aí, ou pelo menos amenizar e aplacar isso no seu coração. Não estou ensinando aqui estratégias fantasiosas, de, não, estou falando assim, a gente tem que assumir, né? A gente tem que assumir e dar nome, dar nome para os nossos erros sem medo do direito de Deus. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, que interessante, né? Eu não vou gastar, talvez, muito tempo com a repreensão aberta, porque o que ele está trabalhando aqui é exatamente a clareza dos nossos sentimentos e a clareza das nossas posições. Mas, o que ele está tentando incentivar nesse versículo não é nem tanto a repreensão aberta, mas é o amor descoberto, o amor que se manifesta. Então, olha que interessante, quando uma pessoa diz que ama alguma coisa, você tem que olhar para a vida dela e vê fatos que comprovem aquele amor que ela diz ter tanto. Então, o marido diz que ama a mulher, mas trai, então, não tem alguma coisa contrária aí. O pai diz que ama o filho, mas é negligente, então, tem alguma coisa errada aí. O crente diz que ama a igreja, mas só critica e não contribui de forma alguma com a igreja, tem alguma coisa errada aí. Então, a gente pode quase afirmar que amor encoberto não é amor, porque amor traz manifestação de obras. Então, é isso que Salomão está tentando dizer. Você ama a igreja? Então, não pode ser o amor pela igreja participando dela, agindo, trabalhando, contribuindo financeiramente com a igreja, contribuindo com as campanhas missionárias, orando pela sua igreja, atento a tudo que está acontecendo, porque tem gente que diz que ama a igreja e não contribui com nada, ou seja, o amor encoberto, ele é ruim, é isso que o texto está dizendo, talvez não seja nem amor. Fieis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrecem são enganosos. Falando um pouquinho aqui sobre as nossas relações, de que a gente tem que ter cuidado com quem elogia demais a gente, beija demais a gente, e talvez a gente não deva ter raiva ou ficar ressentido com quem puxa a orelha da gente e chama a nossa atenção. O sábio, ele não faz a inversão de valores, ele sabe que quando alguém ama o outro, ele pode até feri-lo com a bronca, com alguma coisa, até pela demonstração de seu amor, mas sabe que aquelas pessoas que talvez concordem com tudo e abracem tudo, elas talvez não estejam de fato demonstrando amor por nós, apenas que concordam conosco porque estão se beneficiando talvez de alguma forma com aquilo. Então, é melhor a ferida de quem ama do que o beijo de quem aborrece. É engraçado que às vezes pessoas que se opõem a nós, e aí eu falo como líder da igreja, elas têm uma postura elogiosa quando elas estão conversando com a gente pessoalmente. Estou revelando um negócio horroroso que acontece, mas é verdade, eu sou pastor, eu tenho que falar essas coisas, e Provérbios é um livro tão aberto nesse tipo de coisa, muitas vezes as pessoas que elas se opõem a nós, que a gente sabe que elas não gostam da gente, se opõem a nós, quando elas estão conversando com a gente, elas têm uma postura elogiosa. Então, Salomão está dizendo, cuidado, não é para se apegar aos beijos dos aborrecidos conosco, cuidado, eles são muito perigosos. A arma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Aqui, traduzindo, não vou ficar explicando muito aqui, mas traduzindo, o que ele diz, está dizendo, é mais ou menos o seguinte, que a gente tem que ter cuidado num certo sentido com o desperdício, com os momentos de grande abundância e tudo mais, porque nos momentos de falta, de ausência, de carestia, como diz a música lá, e mais uma música aí, não fica bem alguns passando bem e outros carestia, passando necessidade. Então, nos momentos de carestia, a gente gostaria de uma migalhinha daquilo que a gente teve no tempo da fartura. Então, ensinando a gente a ter equilíbrio, a ter controle, a não nos agarrarmos às vezes a momentos de muita prosperidade e aprendemos que os momentos maus da vida também acabam acontecendo. Se a gente fosse parafrasear aqui, é uma coisa que eu ouvi muitas vezes o meu pai dizendo, não sei se eu vou saber traduzir aqui, se eu vou saber exatamente, mas ele dizia assim, não há mal que sempre dure e bem que não se acabe. Mais ou menos isso. Ou seja, não há coisas que os momentos ruins da nossa vida, eles passam. Então, a gente não precisa ficar muito aterrorizados. Mas a gente também não deve achar que os momentos de bem, de coisas boas na nossa vida vão se prolongar indefinidamente. Ou seja, ao viver estamos sujeitos tanto a prosperidade quanto a momentos de dificuldade. Há momentos em que as pessoas batem palma para nós e momentos em que elas nos criticam. Há momentos em que somos ouvidos e em que não somos ouvidos. Então, nem desperdiçar nos momentos de grande abundância para também não chorarmos nos momentos de grandes dores. O sábio ele enxerga a vida com um pouco mais de tranquilidade e passa um pouco mais equilibrado pelos momentos aí difíceis. Qual ave que vagueia longe do seu ninho tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar? A gente tem o nosso quadradinho existencial. O nosso lugar para viver. Nem todo lugar é para a gente. Isso aqui eu já disse várias vezes e vou repetir. Nem todo assunto é para a gente. Nem todo lugar é para a gente. nem toda toda situação é para nós. A gente vive hoje esse peso de que basta você querer que você conquistará o mundo. Isso aí é uma bobagem muito grande. Todos nós temos limites, todos nós temos inclinações, temos vocações, temos chamados. Então, quando a gente aprende a viver dentro do nosso quadrado é muito bom. Olha o que o texto diz. qual ave que vagueia longe do seu ninho é o homem que anda vagueando longe do seu lugar, longe da sua casa, longe da sua igreja, longe da sua família, longe do seu trabalho. Então, a gente tem o nosso cantinho, o nosso quadrado para viver. Eu não estou falando aqui de uma restrição e de uma limitação da vida, ainda que em algum sentido isso também esteja incluído no meu parecer, mas todos nós temos limites, todos nós temos o nosso tempo, as nossas capacidades. e a gente tem ali um ambiente onde a gente pode ser muito produtivo. Sonhar alto demais é bobagem, é ilusão, eu diria até perigoso. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Olha que interessante. Está comparando aquela presença, aquela amizade no momento de doença como o óleo e o perfume que alegram o coração. É lógico que a gente está falando de óleo e perfume dentro daquele ambiente, hoje você vai falar assim, como é que o óleo, mas o óleo aqui é o óleo usado como essência, como algo para trazer aquele cheirinho, para tratar a pele, vamos lembrar dos usos que o óleo tinha lá naquele ambiente. Então, essa questão da companhia, do ajuda e do apoio no momento de doença é muito bom. Alegram o coração. Daqui a pouco a gente vai ler aqui tanta gente doente. Eu acredito que o pão das três, as orações, os nomes que são citados são uma forma de alegrar o coração das famílias e daqueles que estão doentes nesse momento, sabendo que a igreja está em oração, sabendo que a igreja está lembrando, sabendo que a igreja está procurando informação, às vezes aí nos privados, nos particulares aí também tentando se informar, vendo o que é preciso. Olha que interessante, o sábio se ocupa com essas coisas, de alegrar o coração. Ele vê o outro doente e ele tenta levar um pouco de alegria para ele. É um conselho sobre as pessoas que nós amamos, principalmente os nossos familiares. Como ele diz também, nem entres na casa de teu irmão no dia da diversidade, é lógico que ele está pensando naquele que se tornou distante e de repente aparece para o nada num momento ruim. Ou seja, o conselho da Bíblia é para nós estarmos sempre juntos e ao lado dos nossos. O sábio vê isso. Então, o sábio não se deixa levar pelas amizades furtivas, pelas amizades feitas na noite, pelas pessoas conhecidas furtivamente hoje nas redes sociais. Ele aprende a valorizar aqueles que estão sempre ao seu lado. A gente pode incluir os nossos irmãos da igreja, a começar da nossa família, que é a nossa prioridade, os nossos irmãos da igreja, os nossos líderes, as pessoas que estão sempre com a gente. Você sabe, filho meu, e alegra o meu coração para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. a gente também conhece um conselho desse, dado lá no Novo Testamento por Pedro, para a gente estar preparado a dar a todos que nos perguntarem a resposta para a pergunta a respeito da esperança que há nos nossos corações. Estejam sempre prontos a responder a qualquer um que perguntar qual é a razão da esperança que há no coração de vocês. E olha que interessante, quando a oportunidade vier, dar uma resposta é Cristo, é a sua palavra, é o seu amor, é o seu sustento, é a sua graça, é a sua misericórdia, é o seu Espírito Santo em nossos corações, é a sua palavra, enfim, tudo isso. O sábio é assim, está sempre preparado. E finalmente, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam fome e sofrem a pena. Mais uma aqui, dizendo que que o sábio, ou o avisado, como ele é chamado aqui, há vários sinônimos para sábio no livro de Provérbios, ele aprende, ele dá ouvidos e ele entende quando as coisas não estão bem. Ele tem essa visão, os simples aqui, os incautos, os despreparados, os tolos, os néstos, eles não conseguem enxergar a presença do mal em lugar nenhum, eles não conseguem fazer essa leitura. por isso, eles não se preparam para receber os revéses da vida, as coisas ruins que acontecem. Então, de um modo geral, vocês viram aqui, vocês perceberam como é que o sábio vê as coisas? Ele vê as coisas pelos olhares de Cristo, ele vê as coisas pelo olhar de Deus, ele não se deixa levar pela aparência das coisas, ele se agarra àquelas coisas que têm valor verdadeiro, valor eterno, ele não desperdiça palavras, ele não desperdiça seus bens, seus tempos, o tempo, ele não procura a própria glória, ele não procura vantagens para si mesmo, ele está preparado para os momentos de adversidade e de perseguição, ele sabe o que traz prazer de verdade e eterno, duradouro para o coração e para a alma e ele busca essas coisas com toda a sua força e a gente viu como é que Jesus e como é que os apóstolos do Novo Testamento e as cartas do Novo Testamento também reforçam no nosso coração esses ensinamentos tão úteis para a vida cristã e que Deus então nos guarde e nos abençoe. Vamos lá então para a nossa lista de oração, recebemos aqui o pedido da Silvia. O tio evangelista, né? Ele é pastor. Ah, eu não sabia. Ele está bem, mas ainda entubado. A Edileia, sua filha, veio de Portugal para ajudar, foi contaminada e está entubada. Edilson, outro filho que veio de Portugal, também testou positivo e está em quarentena. Meu pai do céu! Vamos orar agora pela família toda, né? Então, aí acabaram vindo para o Brasil. Estou até entendendo que se infectaram aqui, né? durante a visita. Então, a gente tem que ter mais um exemplo aqui para a gente ter bastante cuidado, ser zeloso, né? Se a gente manifestar sinais ali, fazer teste, acompanhar, ter todos esses cuidados aí, né? Essa doença não está de brincadeira não. Muito bem. Vamos orar então. A nossa lista aumentou um pouquinho, tá? Ediléia e o Edilson também, filhos aí do pastor evangelista. Agora sabemos que ele é um colega aí do ministério também. A Deodina pediu oração pelo seu Darcy, que é o pai dela, que sofreu um outro infarto no dia 25, foi ontem, e vai ter que colocar talvez um outro estente, né? No coração, né? Para fazer a passagem do sangue e tudo mais. A nossa irmã Alba, ela pede oração pela Carolina, sua filha, com sintomas de Covid e vai fazer o exame amanhã. Ela diz que esteve com ela lá a semana toda, cuidando do netinho dela, o Dante. E hoje é aniversário da Alba. Parabéns, Alba, por mais um ano de vida aí. O Nilson, né, tem pedido pela Marinária, que é a sua prima, ela continua internada e teve uma pequena melhora. Já começou a falar, mas com muita dificuldade. Isso é melhor, né? Graças a Deus. A nossa irmã, Thalita Ferreira, pediu oração pela Idalina, sua sobrinha, fez uma cirurgia no pé em fevereiro do ano passado e desde lá está com dificuldade para trabalhar. E segunda-feira vai fazer outra cirurgia no pé para corrigir, para corrigir esse problema. Vamos orar pela vida da Idalina. A nossa irmã Maria Odete, Barlene Odete, pediu oração também por sua saúde. Ela está com alguns problemas cardíacos, ela vai ter uma passagem pelo médico na segunda-feira, talvez entrar aí com uma nova medicação. Vamos orar pela vida da nossa irmã Marlene Odete. A Lilia, que é lá do Jardim Porã, teve aquela comunicação de um acidente, ela foi um atropelamento, um motoqueiro a atropelou. O motoqueiro também machucou bastante, também foi... Existia suspeita até de que ele tinha fugido do ambiente, mas ele não fugiu do flagrante. Na verdade, ele se acidentou gravemente também, também está internado, também passou por cirurgia. A Lilia tem melhorado devagar, fez algumas cirurgias, vai ter que fazer uma cirurgia na perna de novo, ela já foi operada, e vai ter que fazer cirurgias também no rosto, porque ela machucou bastante o rosto. Tentaram diminuir a sedação dela, ela está consciente, entendendo todas as coisas que estão acontecendo, mas voltaram a sedação, porque as dores são muito grandes, por causa das cirurgias, e ela se machucou bastante. Então vamos continuar orando pela vida da Lilia e de toda a família. Nós temos pessoas hospitalizadas, com Covid, o Robson, o Lázaro, o Rafael, o Fábio, o Edinaldo, o Ari, a Márcia, a Ana, a Hilda, a Redilde, o Rogério, a Marinária, que a gente já citou, a Aline, o Nanal, de quem nós já temos notícias aí de uma recuperação magnífica nesses últimos dias, o Matheus, e o Pastor Evangelista, que veio aqui uma atualização da Silvia para a gente hoje. Quarentena em Casa, nós temos a nossa irmã Luciana e o Nicolas, que são membros da nossa igreja, a Carolina, a Patrícia, a Lorena, a Glória, o Augusto e a Delma. Acredito até que nós temos alguns nomes aqui para atualizar e ver como é que está. Além disso, nós temos orado constantemente pela vida da Tata, do Wilson, do Gabriel, da nossa irmã Irailda, que está doidinha ter aquele problema do braço, mas está feliz porque o Alessandro voltou para casa, a Valdomira, a nossa irmã Valdomira, a nossa irmã Marlene Odete, que a gente já citou, o Samuel, a Idalina, a Lilia, o Joselita, o Josefa, o Roberto Brás, Paulo, a Remunda, a Lídia, a Mara, a Carlos, a Andréa, a Ed Ventura, a Ana Lúcia e a Juraci. Nós temos algumas pessoas tratando de câncer também, Jair, Jônia, a Juliana, Thaís, a Arlinés, o José, o Somar, o Zenaide, Vilma, a Nélia, a Vilma da Carmelita, a Stefania e a Janilda. São nomes aí de pessoas tratando do câncer, fazendo aí alguns tratamentos aí. Algumas pessoas, continuam na nossa lista, aguardando aí algum tipo de cirurgia, como a nossa irmã Andréa Gordo, a Juscelene, a Alessandra, nossos irmãos Luiz Dantas, a Tereza Mendonça também. Além disso, nós mantemos firmes aí, orando pelos imutados, desempregados, idosos, profissionais de serviços essenciais, pelo processo de vacinação, pelo país, situação econômica do país, situação política, pelas igrejas, de uma forma geral, e pelos nossos missionários, lembrando que hoje, dia 26 de junho, é dia do missionário batista. Colocamos lá um parabéns nas postagens, mandamos aí um parabéns para os nossos missionários dos grupos, mas, se você tem contato com algum missionário batista, hoje é dia de você parabenizá-lo, reforçar também as suas orações, a sua parceria aí, parceria de amor, parceria financeira, mês de julho está chegando, e mês de julho na nossa igreja será mês de missões estaduais, já no primeiro domingo a gente vai receber um casal de missionários da junta de missões estaduais, e vamos trabalhar firme pela campanha. A campanha de missões para o Amazonas foi espetacular, alcançamos assim muito rapidamente os alvos, os valores foram devidamente enviados, e nós já começamos a campanha de missões, nem começamos ainda, a campanha de missões estaduais, já com fôlego para a nossa campanha, e ainda recebemos um desafio de contribuir financeiramente para a construção de um templo no sertão. Daqui a uns dias a gente dá um pouco mais de detalhes a esse respeito, talvez até seja o pastor Israel, que possa dar melhor os detalhes, mas tudo isso para mostrar o nosso empenho missionário, como o Senhor nos tem abençoado, e as necessidades elas têm chegado à igreja, porque a igreja mostra que tem o seu coração aberto, ou a igreja por ter o seu coração aberto chegam às necessidades a ela, não sei, ou as duas coisas, eu acho que de algum sentido as duas coisas aí. Então vamos orar, vamos colocar a vida de todos esses irmãos aqui, todos esses motivos de oração nas mãos do Senhor, vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um momento ao Pai de oração, por mais uma oportunidade de juntos ao Pai como igreja, como corpo do Senhor, orarmos intercedendo pela vida de tantos irmãos e de tantos conhecidos, de familiares, irmãos ao Pai de outras igrejas que estão nesse momento passando por necessidades. quero colocar o Deus nas tuas mãos a vida da nossa irmã Marlene Odete que vai passar o Deus por uma consulta importante na segunda-feira, que tem sofrido nesses últimos dias o Deus por problemas no coração, peço que o Senhor sustente o Deus a vida dela, que o Senhor a guarde, que o Senhor a preserve, peço que o Senhor use o Deus a vida dos médicos que vão cuidar da vida dela, se forem necessários o Deus remédios, medicamentos, que sejam os medicamentos corretos, o Deus perfeitamente aplicados, o Deus e que ela possa, o Deus ter mais saúde, ter mais tranquilidade, mas que em todas as coisas, o Deus a sua fé também permaneça firme e inabalável e confiando no Senhor. Continue, o Deus, cuidando também da vida da Lilia que passou por um acidente muito grave, o Deus, essa semana, já passou por uma cirurgia, deve passar por outras, eu te agradeço porque o Senhor tem preservado a vida dela, a sua saúde, te agradeço porque o Senhor tem tranquilizado o coração, a Deus, dos seus familiares e te peço que o Senhor continue usando a vida de médicos, enfermeiros, cirurgiões, a Deus, que estão cuidando da vida da Lilia. Abençoe a vida também ao Pai do Pastor Evangelista, do nosso irmão, tio do Samuel, que continua, Deus, internado, tem melhorado e eu peço, Deus, que a recuperação dele, a Deus, seja plena, que as medicações, que os cuidados médicos sejam suficientes e agora oramos pela vida dos seus filhos também, que vieram, vieram ao Pai do exterior para cuidar e para acompanhar e acabaram se contaminando, a sua filha mesmo, Deus, em situação mais delicada no hospital e peço a Deus por toda essa família, Deus, que o Senhor tranquilize os seus corações, use a vida dos médicos, ó Deus, e que a Tua misericórdia, Deus, se estenda sobre a vida de todos eles. Abençoe o Pai da Deodina também, que passou por esse infarto e vai precisar passar também, ó Deus, por uma outra cirurgia para cuidado ali do seu coração. Abençoe, ó Pai, outras pessoas que estão também cuidando, ó Deus, da Covid, como a Luciana, como o Nicolas, ó Deus, e tantos outros que estão se tratando, estão se cuidando, ó Deus, em casa, que eles possam manter a quarentena, dê a eles tranquilidade e paz, que as medicações, as orientações médicas que foram passadas possam ser seguidas e que dentro de alguns dias, ó Deus, eles possam estar preservados. Obrigado, ó Deus, pelo processo de vacinação que tem avançado, tem alcançado idades, ó Deus, cada vez menores e peço, ó Deus, que de fato, ó Deus, a vacina seja a solução para a redução da contaminação, das internações, ó Deus, e dos casos graves e que em breve, ó Deus, possamos estar livres, ó Deus, da Covid, ó Deus, e de todas as consequências, ó Deus, que a Covid trouxe para o mundo, que não foram apenas para a saúde, foram também para a economia, para o emprego, para o bem-estar emocional, ó Deus, espiritual, ó Deus, de muitas pessoas. Mais uma vez, ó Deus, eu te agradeço pela vida dos nossos missionários, pelos parceiros, ó Deus, que o Senhor tem levantado, ó Deus, ao longo da nossa vida também, ó Deus, para cooperar com o trabalho missionário, com o trabalho que cada um deles realiza, alguns, ó Deus, trabalhando fora do Brasil, como Henrique, a Juliana, como a nossa irmã Marlene Montes de Oca, outros, ó Deus, trabalhando aqui em território nacional, como o pastor Josias, como o pastor Jefferson, o pastor Jardai também, que faz um trabalho também fora do Brasil, e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos tem abençoado, ó Deus, com a convivência e com a parceria, ó Pai, desses irmãos, que, ó Deus, são braços estendidos da igreja, ó Deus, no campo missionário, e te agradeço também porque o Senhor tem feito da igreja Batista em Vila das Belezas, uma igreja empenhada, ó Deus, e generosa, ó Pai, no apoio, no auxílio, ó Deus, na cooperação, ó Deus, com todo o trabalho missionário, ó Deus, feito em tantos lugares. Além disso, eu peço a Deus que o Senhor continue abençoando a junta de missões estaduais, a junta de missões nacionais, a junta de missões mundiais, com as quais também temos trabalhado, temos trabalhado de maneira firme, séria, ó Deus, temos nos empenhado também para ajudar, ó Deus, os missionários, ó Deus, batistas, ó Deus, em todo o mundo. Muito obrigado, ó Deus, pelo dia de hoje, continue abençoando, Deus, as nossas vidas e abençoando todo o nosso final de semana para que seja conforme a tua vontade e para a honra e glória do teu amor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. muito bem. Muito bem. Quero cantar um cântico aí para a gente encerrar, que falam dos olhares também, de como, hoje foi um pouco de como um sábio olha, de como ele é visto, de olhar para Cristo, e agora eu vou falar um pouquinho de como o sábio é visto por Deus, de como o crente é visto por Deus. Esse aqui acho que a gente canta na igreja de vez em quando, a gente canta na vida, acho que a gente canta também. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, que é o Senhor. Tudo sabe de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem de Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, que é o Senhor. Tudo sabe de mim, quando sondas meu coração, todos podem ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, quando me olhas, nada posso ocultar. me enchem de Tua paz. Sei que Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que Tua fidelidade me enchem de Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Não podemos mesmo, né? Dos olhares cuidadosos do nosso Deus. Irmãos, então, lembrando, como nós abrimos aí hoje, informando, hoje é sábado, é o último sábado do mês, acho que é o quarto sábado, né? 26, 19, 12 e 5. Isso. Hoje é o quarto sábado do mês, hoje é dia de MJA. E acontece lá pelo canal da nossa igreja no YouTube. Hoje, se eu vi lá, se não me engano, tratando sobre coerência cristã. Então, vamos participar, né? Vamos participar aí do culto do MJA logo mais às 19 horas. Logo, logo, deve ser compartilhado o link aí, né? Mas não há dificuldade. Se você é inscrito no canal, vai receber a notificação. Se não é inscrito, se inscreva, tá? Mas saiba que às 19 horas, então, nós temos o culto do MJA. Amanhã as nossas atividades, né? De domingo, às 10 e meia da manhã, o nosso culto. E também às 19 horas, tá? Então, que Deus possa continuar nos guardando, nos olhando, olhando por nós, cuidando de nós. E que o nosso olhar para a vida também, para a vida cristã, para a vida de uma forma geral, possa ser um olhar sábio, né? Não conduzido, não guiado pelas aparências, pelas falsidades, pelas armadilhas desse mundo ardiloso. Mas guiados aí com muita sabedoria pelo próprio Deus, não apenas para a preservação da nossa alma, mas para que a verdade de Cristo possa também ser testemunhada, né? Ser demonstrada, transparecer através das nossas vidas. Que Deus te abençoe, irmãos, e voltamos a nos encontrar nas telinhas, se o Senhor quiser, no dia de amanhã. Mas não esquece, tem MJA hoje, às 19 horas. que Deus te abençoe,